Já doeu Mas hoje não vai mais Tanto fiz E agora tanto faz O nosso amor calejou Apanhou, apanhou, que cansou Na minha cama cê fez tanta falta Que o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você Tava assim de entender Você me deu aula de como aprender a te esquecer Acho que não Então não tem mais também A minha notificação referida A minha flor e mais também A meu amor da minha vida Mas eu nem te disse Mas eu já superei você O nosso amor calejou, apanhou, apanhou, me cansou Na minha cama cê fez tanta falta, e o meu coração te expulsou Não tem mais eu e você, tá fácil de entender Você me deu a hora de como aprender a te esquecer O meu coração é mais, a minha notificação é ferida O meu coração é mais, o meu mundo da minha vida Eu nem te disse Mas eu já superei você O meu coração é mais, a minha notificação é ferida O meu coração é mais, o meu mundo da minha vida Só tem que viver, querer Mas eu já superei você O meu coração é mais, o meu coração é mais O meu coração é mais, o meu coração é mais O meu coração é mais, o meu coração é mais